Gente, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou a Leninha e esse é o canal Leninha Crochê. Finalmente saiu o suplá Leninha. Tem tanto suplá aí com o nome de tantas pessoas, pessoas que são especiais para mim e o meu mesmo não tinha ainda, gente. Aí eu decidi colocar meu nome em minha própria homenagem e decidi fazer essa peça. Eu criei, gente, criei essa peça agorinha e vim trazer passo a passo para vocês. Esse é o suplá Leninha e eu espero que você goste assim como eu. Estou encantada com esse resultado. Olha, gente, trabalhado no fio Bela da Pinguim, cabo duplo, agulha número 3,5. Saiu essa belezinha aí, ó, medindo 39,5 cm. Gente, olha essa etiqueta. Que coisa mais linda. Apaixonada. Olha isso. Espero que você goste também. E se gostar, deixa seu joinha aí para mim, tá bom? Quero te convidar, você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscrever para não perder as novidades que eu posto toda semana. Tenho também a minha rede social, Instagram. Te convido a me seguir por lá também. Vai lá fazer uma visita no meu Instagram. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Me visita lá para você ver as novidades que eu posto todos os dias. No canal eu posto toda semana. No Instagram eu posto todos os dias. Então vai lá para você ver que tem coisa diferente lá que você ainda não viu aqui no canal. Tá? Corre lá. Aproveita para me seguir por lá também, tá? E você que já é inscrito no meu canal, já me segue lá no Instagram. Meu, muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Tem também a minha página no Facebook, pessoal. Lininha Crochê. Me acompanhe por lá também, tá bom? E você que vai se inscrever agora, galera? Aproveita para ativar o sininho que o YouTube te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo. Tá bom, pessoal? Então, não deixe de se inscrever para você não perder as novidades que eu posto toda semana. Então vem comigo, vamos fazer essa lindeza aqui. Tenho certeza que se você fizer essa peça, postar no seu Instagram, suas clientes vão encomendar. Você vai vender muito porque está simplesmente maravilhosa, linda e simples. Bora lá, então? Então, pessoal, esse passo a passo eu vou fazer ele com o fio Bela, esse fio Bela da Pinguim, tá? Não tenho o código da cor porque eu já perdi o rótulo, tá bom? Eu tinha até começado uma peça com ele que já ia desmanchei e aí eu vou fazer o passo a passo desse modelinho para vocês com ele, tá? Então, eu estou utilizando o fio duplo. Então, eu puxei o fio de dentro e o fio de fora, tá? Juntando dois e o fio duplo. E para fazer a peça utilizando o fio duplo, Bela da Pinguim duplo, eu vou utilizar a agulha número 3,5. Vou fazer... Na realidade, eu vou fazer um teste aqui, gente, ver se vai dar certo com a 3,5, se não é o passo para o número 3. Deixa eu ver aqui. Testando... Acho que vai ficar bom com a 3,5 mesmo. É isso mesmo, com a 3,5, tá? Vamos lá. Vou utilizar também a fita métrica e a tesoura para o arremate. Iniciamos fazendo aqui o anel mágico. Uma volta nos dois dedos, tira para fora, segura novamente, introduzo a agulha aqui dentro, puxo o fio aqui e faz uma correntinha. Pronto, tá? Pronto o anel mágico. Desse jeito. Subo com mais duas correntinhas, porque o meu ponto alto, ele é grande. Então, eu preciso de três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Laço a agulha e... Eu vou fazer mais uma correntinha. Estou esquecendo aqui que o modelo é diferente. Vou fazer mais uma correntinha para virar. Então, eu tenho três correntinhas que representam um ponto alto, mais uma correntinha para virar. Dou a laçada na agulha e venho dentro do anel e faço mais um ponto. Mais uma correntinha e mais um ponto. Uma correntinha e mais um ponto dentro do anel. E assim eu vou seguir até completar 12, tá? Ó, uma correntinha e um ponto dentro do anel. Um ponto alto. Correntinha, ponto alto dentro do anel. Vou até completar os 12. Pronto. Tenho aqui 12 pontos. Faço a última correntinha e fecho aqui, ó. Na terceira correntinha das três que eu fiz para iniciar, com o ponto baixíssimo. Então, na terceira, introduzo a agulha, busco o fio, passo direto, fiz o ponto baixíssimo. Agora, eu vou fechar o anel. Então, eu pego o fio que sobrou aqui do anel e puxo ele... Até que fique bem fechadinho o anel, ó. Tá vendo? E aqui eu ajusto pra ficar certinho. No final, a gente dá um jeito de arrematar o fio do anel. Pronto. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Tem aqui o espaço, que é da correntinha, que eu fiz pra separar. Introduzo a agulha nele, busco o fio, faço um ponto baixo. Subo aqui com mais duas correntinhas. Então, eu tenho o ponto baixo, mais duas correntinhas, tenho a altura de um ponto alto. Laço a minha agulha e no mesmo lugar eu coloco mais um ponto. Desse jeito. Faço uma correntinha. E agora, no próximo ponto, eu vou introduzir a agulha e fazer um ponto sem terminal. Deixo na agulha, laço novamente, faço mais um. Aí, eu fecho ele junto, tá? Então, nós vamos tá colocando. O primeiro não tem como fazer desse jeito. Dizer que foi fechado junto, tá? Mas a partir do segundo vai dando certo. Você faz a correntinha, laça a agulha, vai para o espaço, busca o fio, faz um ponto sem terminar. Deixa na agulha, laça a agulha novamente. Introduz, busca o fio, tira dois, deixa na agulha, fecha tudo junto. Então, nós temos aqui dois pontos fechados juntos. Novamente, uma correntinha. Não, não tá dando certo isso aqui, não. Esqueci, gente. Não é uma correntinha, não. É duas, porque como eu tô fechando junto, eu tenho que fazer duas, senão ele vai embocar. Uma correntinha seria se fosse normal, mas eu tô fechando junto. Então, aí, ó. Tiro duas, deixo na agulha. Busco o fio, tiro dois, deixo na agulha. Fecha tudo junto. Duas correntinhas, laço a agulha, vou para o próximo espaço, busco o fio, tiro dois, deixo na agulha. Novamente, busco o fio, tiro dois, deixo na agulha, fecha tudo junto. Duas correntinhas, laço a minha agulha, vou para o próximo espaço, introduzo a agulha, busco o fio, tiro dois, deixo na agulha. Laço novamente, introduzo a agulha, busco o fio, tiro dois, deixo na agulha, fecha tudo junto. Duas correntinhas, próximo espaço, introduz a agulha, busco o fio, tiro dois, deixo na agulha, laço novamente, busco o fio, tiro dois, deixo na agulha, fecho tudo junto. E vamos seguir até completar a carreira desse jeito, ó. Vai ficando assim, eu vou concluir aqui e já volto. Pronto, pessoal, encerrando a carreira aqui, vou fazer as duas últimas correntinhas e nós vamos fechar aqui, ó. Vamos pegar essas duas alcinhas do ponto das três correntinhas e do outro ponto, ó. Desse jeito, introduz a agulha, busca o fio aqui e passa direto formando um ponto baixíssimo, tá bom? A próxima carreira nós vamos trabalhar da seguinte forma, vamos introduzir a agulha no espaço, vamos fazer um ponto baixo. Vamos subir com duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Laçamos o fio e fazemos mais um ponto alto aqui. Desse jeito. Fazemos uma correntinha e no mesmo lugar nós vamos colocar dois pontos altos sem fechar, ó. Ou seja, fechado junto. Tira dois, deixa na agulha, laço o fio, introduz a agulha, busca o fio, tira dois. Deixa na agulha, fecha tudo junto. Formamos aqui um leque de dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos. Fazemos duas correntinhas pra separar. Vamos para o próximo espaço, fazer dois pontos juntos, ó. Dois pontos fechados juntos. Busca o fio, tira dois, deixa na agulha. Laço a agulha, busca o fio, tira dois, deixa na agulha. Uma correntinha, no mesmo lugar, dois pontos fechados juntos, ó. Busca o fio, tira dois, deixa na agulha. Busca o fio, tira dois, deixa na agulha. Quando tiver três, fecha tudo junto. Novamente, duas correntinhas pra separar. Um leque do outro. Vai para o próximo espaço. Introduz a agulha, busca o fio, tira dois, deixa na agulha. Novamente, dá laçada, introduz a agulha, busca o fio, tira duas laçadas e deixa na agulha. Ficou três, fecha tudo junto. Faz uma correntinha. No mesmo lugar, mais um ponto. Sem terminar pra fechar junto. Busca o fio, mais uma vez, tira dois, deixa na agulha. Tenho três. E aí, vou formando os leques dentro dos espaços, desse jeito, ok? Vou seguir aqui e já volto com vocês. Pronto, pessoal. Chegando aqui no final. Vamos fechar a carreira aqui, ó. Pegando as duas alcinhas dos dois pontos aqui, assim, ó. Introduz a agulha, busca o fio, faz um ponto baixíssimo, tá? Vamos trabalhar a próxima carreira do mesmo jeito, ó. Introduz no espaço aqui do leque, agulha e faz um ponto baixo. Levanta, peraí. Levanta duas correntinhas que dá altura de um ponto alto. Faz mais um ponto alto. Agora, nós vamos colocar duas correntinhas no leque. Ó, duas correntinhas. Dá a laçada na agulha e no mesmo lugar faz dois pontos fechados juntos, ó. Como eu já ensinei pra você o ponto fechado junto. Duas correntinhas pra separar. Vai pro próximo leque. Ó. Dois pontos fechados juntos. Desse jeito. Duas correntinhas pro leque. Mesmo lugar, mais dois pontos fechados juntos. Vai ficando assim. Duas correntinhas pra separar. Próximo leque. Dois pontos fechados juntos. Duas correntinhas. E mais uma vez, dois pontos fechados juntos no mesmo lugar. Formando outro leque. Vai ficando assim. Duas correntinhas. Próximo leque. Novamente, dois pontos fechados juntos. Duas correntinhas. E no mesmo lugar, vou puxar o fio aqui. No mesmo lugar, dois pontos fechados juntos. Pô, dei duas laçadas. Ó. Ficando assim, ok? Então, eu vou seguir, concluir essa carreira e já volto. Pronto, pessoal. Fechando aqui. Ó. Pegando as duas alcinhas dos dois pontos, ó. Introduzo a agulha, busco o fio, puxo direto pra formar um ponto baixíssimo. Fica desse jeito. Olha que gracinha que tá ficando. A próxima carreira, a partir de agora, as próximas carreiras, nós vamos trabalhar com pontos altos. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos aqui... Deixa eu ver como que dá. É aqui mesmo. Introduz, vamos introduzir a agulha aqui, fazer um ponto baixo. E vamos fazer duas correntinhas. Aqui nós vamos colocar mais um ponto, porque nós temos duas correntinhas. Então, são dois pontos altos aqui. No primeiro ponto aqui, nós vamos colocar um ponto. E no segundo, mais um ponto. Aqui no espaço também, dois pontos, porque são duas correntinhas. No primeiro ponto, um ponto. No segundo, um ponto. E no espaço aqui de duas correntinhas, dois pontos. No primeiro ponto aqui, um ponto. E assim, pessoal, nós vamos seguir fazendo, tá? Vamos colocando um ponto alto em cada ponto da base, tá? Em cima dos pontos, vai colocar um ponto em cada ponto. E no espaço de correntinha, que são duas correntinhas, coloca dois pontos, ok? Um ponto para cada ponto e dois pontos no espaço de duas correntinhas. E assim, nós vamos seguir até completar a carreira, tá? Então, eu vou seguir aqui e já volto com vocês. Então, pessoal, chegando aqui no final, vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha... Na terceira, não, na segunda correntinha, com um ponto baixíssimo. A próxima carreira, nós vamos fazer esse processo, ó. Vamos subir o fio aqui até a altura de um ponto alto. Vamos pular esse ponto no outro aqui. Nós iremos com a agulha de trás para frente. Pegamos o fio e jogamos ele lá pra trás, ó. Desse jeito. Voltamos no mesmo lugar aqui. Buscamos o fio e fazemos um ponto baixo alongado. E aqui faz uma correntinha pra formar um ponto alto. Vamos seguir fazendo aqui o total de cinco pontos. Três. Quatro. E cinco. No próximo, nós vamos fazer um aumento. Desse jeito. Novamente, cinco pontos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. No próximo, um aumento. Novamente. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. No próximo aumento. E assim, nós vamos seguir até concluir a carreira. A cada cinco pontos, no próximo, a gente faz um aumento. Que é dois pontos juntos, ok? Vou seguir aqui e já volto com vocês. Pronto, pessoal. Chegando aqui no final. O último aumento, ele vai ser feito bem nesse ponto que nós pulamos, ó. Quando formos passar o fio lá pra trás. Observe que formou essa alça bem em cima dele, ó. Quando passou o fio pra trás. Então, nós vamos introduzir a agulha aqui embaixo dessa alça, tá? Tem que ter esse cuidado. Tem que ser bem embaixo da alça mesmo. Pra que ela fique escondida atrás do ponto. Busca o fio e faz o ponto. Então, o aumento fica nesse ponto aqui, ó. As duas pontas no mesmo lugar. O último aumento. E aí, vai fechar na correntinha aqui do ponto alto falso, né? Nós fizemos aqui. Vou pegar aqui as duas alcinhas. E fazer o ponto baixíssimo. Aí, fica desse jeito, tá? A próxima carreira, nós vamos simplesmente trabalhar ponto alto sobre ponto alto, aumento sobre aumento. Então, nós vamos puxar o fio assim, mais ou menos, ó. A altura de um ponto alto. Vamos pular esse ponto, vamos no próximo. Vamos prender o fio e jogar lá pra trás. Busco o fio novamente, passando pra frente, faço um ponto baixo, alongado. Fez o ponto baixo, faz mais uma correntinha, formou o ponto alto. E aí, vamos seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto e aumento sobre aumento. Ó. Fiz os pontos sobre pontos e cheguei aqui no aumento, ó. Então, eu faço novamente outro aumento. Aumento em cima de aumento, ó. Desse jeito. E sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. E aumento sobre aumento. Ó. Chegando aqui no aumento. Cheguei aqui no aumento, faço outro aumento. E assim, eu sigo toda a carreira, tá? Ponto alto sobre ponto alto, aumento sobre aumento. Vou fazer até chegar aqui e volto com vocês. Pronto, pessoal. Eu concluí a carreira. E aí, eu fiz mais uma carreira, só que não fiz nenhum aumento, tá? A última carreira toda em ponto alto, sem nenhum aumento. Tá certo? Então, aqui nós temos um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras na base do nosso suplá. Agora, nós vamos dar início às carreiras de acabamento. Nós vamos trabalhar da seguinte forma. Vamos erguer aqui, ó. Olha só, eu fechei aqui, né? Com ponto baixíssimo. Na correntinha que fica em cima do ponto baixo. Fechei com ponto baixíssimo e agora nós vamos erguer um total de seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Vou laçar minha agulha e vou contar de baixo para cima. Uma, duas, três correntinhas. Na terceira, eu introduzo a agulha, busco o fio e faço um ponto alto. Laço a agulha novamente e vou colocar mais dois pontos altos no mesmo lugar. Ó, totalizando quatro pontos altos com as três correntinhas que virei aqui, tá? Laço a minha agulha e vou pular um, dois. Não, é aqui, ó. Um, dois. No terceiro ponto aqui, eu coloco a agulha e faço mais um ponto alto. Desse jeito. Subo três correntinhas. Ó, três. Laço a minha agulha e venho embaixo do ponto aqui, ó. Introduzo a agulha aqui embaixo do ponto. Ó, peguei só um. Embaixo do ponto, puxo o fio aqui, ó, e faço um ponto alto. Desse jeito. Coloco mais dois pontos altos. Totalizando aqui quatro pontos, somando com as três correntinhas. Laço a agulha e vou pular um, dois. No terceiro aqui, vou introduzir e vou fazer um ponto alto. Assim. Novamente, subo três correntinhas. Laço a agulha e venho embaixo do ponto aqui, buscar o fio e fazer um ponto alto. Novamente, mais dois pontos altos. Totalizando quatro. Laço a agulha, pulo um, dois. No terceiro, introduzo a agulha e faço um ponto alto. E olha como vai ficando. Desse jeito, tá? E assim nós vamos seguir até concluir a carreira. Vou fazer e já volto com vocês no final aqui. Pronto, pessoal. Concluí aqui a carreira. Fiquei aqui com um total de quarenta bloquinhos, tá? Tem que dar quarenta bloquinhos. Ou tem que dar um número par. Se o seu der mais bloquinhos, ele tem que ser o número par pra dar certo no final, tá bom? Então, vamos fechar aqui, ó. Introduzo a agulha aqui, ó. Bem aqui onde colocamos os quatro pontos, vamos introduzir a agulha e fechar com um ponto baixíssimo. Desse jeito. A próxima carreira, nós vamos aqui caminhar com pontos baixíssimos por essas três correntinhas aqui, ó. Vem aqui na primeira, faz um ponto baixíssimo. Na segunda, outro ponto baixíssimo. Na terceira, outro ponto baixíssimo. Desse jeito, ó. Introduzo a agulha aqui dentro, ó. Entre as correntinhas e o ponto. Faz um ponto baixo, assim. Faço duas correntinhas, tenho aqui a altura de um ponto alto. Faço mais uma, duas, três correntinhas pra virar. Dou a laçada na agulha e venho no mesmo lugar e coloco um ponto alto. Fiz um Vzinho aqui. Laço a minha agulha e vou para o próximo bloquinho. No mesmo espaço, ó. Entre as três correntinhas e o ponto. Introduzo a agulha e agora faço um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Fiz outro Vzinho. Laço a agulha e vou para o próximo, fazer o mesmo processo, ó. Um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Vai ficando desse jeito, tá? Mais uma vez, laço a agulha. Vou para o próximo bloquinho. Entre as correntinhas e o ponto. Introduzo a agulha e faço um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas. E no mesmo lugar, mais um ponto alto. E aí, vai ficando desse jeito aqui. Vou seguir com o meu e já volto com vocês. Pronto, pessoal. Chegando aqui no final. Vamos fechar aqui na segunda correntinha. Olha, tem um ponto baixo e tem as duas correntinhas. Na segunda correntinha. Introduzimos a agulha e fechamos com um ponto baixíssimo. Desse jeito. Para a próxima carreira, nós vamos seguir dentro desse espaço aqui, do Vzinho, fazendo um ponto baixo, assim. Subimos com duas correntinhas. Temos aqui, então, um ponto alto. E vamos seguir colocando mais nove pontos altos aqui dentro. Somando com esse primeiro que eu fiz aqui, né? Que é o ponto baixo dos correntinhos, vou ficar com dez pontos dentro do Vzinho. Então, eu tenho três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Desse jeito. Venho nesse Vzinho aqui, tendo com um ponto baixo. Assim. Laço a minha agulha e vou para o próximo Vzinho. Fazer novamente dez pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. 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 Vem no próximo Vzinho, fecha com um ponto baixo. Laço a agulha e vou para o próximo V fazer novamente dez pontos altos. E assim, nós vamos seguir fazendo toda essa carreira. Pronto, pessoal. Carreira encerrada. E agora, para encerrar a nossa peça, vamos para a última carreira. Nós vamos trabalhar fazendo o acabamento aqui em pontos baixos. Nesse momento, você pode, se você quiser, usar um fio de cor diferente, em especial o fio dourado, que vai deixar um detalhe maravilhoso na sua peça. Eu, porém, vou fazer com o mesmo fio, porque eu quero que fique uma peça bem simples, tá? Então, eu vou continuar com o mesmo fio. Mas aí, a questão de critério. Você pode fazer com fio dourado ou com fio de um azul mais escuro, de uma cor que você queira. Você pode também fazer aquele detalhe passando o fio, fazendo pontos baixíssimos, né? Por cima aqui da última carreira. É uma questão de critério. Vai ficar lindo do mesmo jeito. Então, vamos trabalhar da seguinte forma. Vamos caminhar aqui para o próximo ponto, fazendo um ponto baixo. Assim. No próximo, um ponto baixo. Tenho dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Aqui o cinco, o quinto, né? Vamos fazer cinco pontos. Fez os cinco pontos, você vai subir uma, duas, três correntinhas. Vai voltar aqui, pegando essas duas alcinhas, ó. Puxar um fio e fazer um ponto baixo, ó. Assim. E no mesmo lugar, você vai colocar mais um ponto baixo, ó. Desse jeito. E aí, segue fazendo. Contando já com esse ponto baixo. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Então, nós ficamos com cinco pontos, quatro pontos baixos de um lado e de outro. E dois pontos baixos dentro da... Do ponto número cinco aqui, ó. Tá? Ficou desse jeito. Formamos aqui o picôzinho. E aí, fica desse jeito. Se você quiser fazer todos os bloquinhos aqui com picô, você pode fazer. Se você quiser fazer um com picô e um sem picô, também pode fazer. Eu vou fazer assim, um com e um sem. Desse jeito, ó. Aí, você vai fechar aqui, ó. Introduzir a agulha nesse ponto baixo e fazer um ponto baixíssimo, assim, ó. Tá? E aí, vem pular esse ponto aqui e vem pra esse aqui, ó. No próximo, vai fazer um ponto baixo. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Como eu não vou fazer o picô aqui, então, eu só vou fazer mais um ponto baixo no mesmo lugar. Assim. Então, fica dois pontos baixos no ponto número cinco. E aí, sigo contando já com esse que eu acabei de colocar aqui. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Tá? Fica desse jeito. O próximo, eu já vou fazer picô. Eu venho, ó. Introduzo a agulha aqui no ponto baixo e puxo um ponto baixíssimo. Assim. Pulo esse ponto, eu vou no próximo. Próximo, eu faço um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. E cinco. Aqui, já vai fazer o... Já vou fazer o picô. Então, eu subo com uma, duas, três correntinhas. Volto pegando essas duas alcinhas aqui. Busco o fio, faço um ponto baixo. Assim. Formei um picô. No mesmo lugar, eu coloco mais um ponto baixo aqui. No mesmo ponto número cinco, mais um ponto baixo. E sigo fazendo. Tenho... Contando já com esse aqui. Um. Dois. Três. Três. Quatro. E cinco. Venho no ponto baixo. Introduzo a agulha. Busco o fio, faço um ponto baixíssimo. E sigo fazendo. Mesmo processo. Pulo o primeiro ponto, faço um ponto. Baixo. Dois. Três. Quatro. E cinco. Nesse aqui, eu já não vou fazer o picô. Então, eu vou colocar mais um ponto aqui. E seguir fazendo, ó. Um ponto. Em cada ponto aqui. Um ponto baixo para cada ponto alto aqui até o final. Cheguei aqui no último. Vou para o ponto baixo. Aqui. Introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. E sigo. Pulo o primeiro ponto. Vou, faço um ponto baixo no segundo. E sigo fazendo. Dessa forma. Esse aqui já vai ter o picô. Então, vai ficando assim, ó. Alternado. Um com picô e um sem picô. No final aqui. Esse último vai ser sem picô. Tá? Então, eu vou seguir com o meu aqui e já volto com vocês. Pronto, pessoal. Chegou aqui no final. Opa. Fechar aqui, ó. Vou introduzir aqui no ponto baixo para fazer o ponto baixíssimo. E vou fechar com o ponto baixíssimo aqui. Bem no primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar. Desse jeito. Aqui eu já posso cortar o fio e arrematar. E aí, está pronto o suplá. Olha só. Que lindeza que ficou, gente. Estou apaixonada por ele. Eu espero que você tenha gostado também. Espero que você tenha compreendido as minhas orientações. Qualquer coisa é só você pausar o vídeo. Volta o vídeo. Quantas vezes for necessário. Até que você entenda tudo. Mas... Está fácil, gente. Está super fácil. Não tem segredo, não. Tá bom? Então, é isso. Se você gostou, não esquece de deixar seu joinha aí para mim. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.